O que ficou é o seguinte, a corte, por maioria, vencidos do ministro Raul e do ministro Benedito, homologaram a sentença. E, por maioria, com ressalvas do ministro Mauro, do ministro Sebastião, do ministro Isabel e do ministro Cueva, no que se refere ao imediato cumprimento, e ressalva do ministro Sebastião, no que se refere à determinação, aliás, do ministro Raul também, determinação do regime fechado. É, é isso que eu estou querendo chegar agora. Pela homologação, exclusivamente a homologação da certeza, que é o que a Constituição Federal disse que façamos. Perfeito. Então, eu peço a contribuição dos colegas para... É restrito. ...deste julgamento. A decisão é, por maioria, A Corte Especial decidiu, pela homologação da decisão estrangeira, vencidos no ponto os ministros Raul Araújo e Benedito Gonçalves. Uau. ... ...